Avançando agora pela história, a gente vai fazer aqui a missão, temos que garantir a segurança do clã Tsuruhashi no desfiladeiro Akihikuri, basicamente. Avançando agora pela história, a gente vai fazer aqui. Avançando agora pela história, a gente vai fazer aqui. Equipamentos que eu estou utilizando, a Nodashi da Perdição, do Rododendro, que é a Nodashi do Dorso de Lava. Basicamente, duas partes aqui da Armadura do Poeta Viajante, três partes do Jovem Samurai e os Talismãs que eu já venho até então repetindo quests que eu já fiz. Beleza? Vamos lá. Mapa novo aqui, bonitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos o ratinhos parecem ser uma variante daquele roi flor o Bom, vamos lá, procure a Mestre Tsuharashi. Ok, vamos seguir então lá para o local e faço um corte para lá. Vamos 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 lá. Toma! Ah, gritou. L1? O que? L1? 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 Acelerando! L1? um bolinha triângulo bolinha e eita moleque ó que doideira caramba esses bichos causam sono na gente mano se eu fumar assim a causa sono deixa eu tentar pular na perna dele aqui e aí meu garoto bolinha triângulo bolinha toma 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 Acabou a minha estamina. Vou tentar pular na perna dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa! Explode! Explode! Demorou, hein? Toma! 10-97. Fogiu, hein? Vamos atrás. Bom demais, hein? Bom, vamos... Vou pegar essas linhas aqui. Vou botar um pouquinho do meu HP. Onde ele foi. Onde ele foi. Olha, está ali. Se a gente chegar... Um stealth... Talvez dê para colocar, né? Explode! 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 Toma! Toma! Porra, deu um dano bom, hein? Acabou a estamina ali. Tá de pé. Toma, 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 toma! Boa! Já tá mancando a impressão minha. Aparentemente, sim. Show de bola. Bom, vamos ver aqui onde ele foi. Deve a caverna. Vamos extrair essa linha aqui. Ó, tá brabão, hein? E aí? E aí Spluch, Spluch! Aê! Saúde de pé! Toma, 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 pegou ainda. Toma, morre, meu irmão, que dano. Bruto, mãe. Brutal. Show de bola, tá caçado aí. Mais um kimono caçado na história. Sim. Tchau. Pronto, pessoal. Então, próximo ponto aqui, a gente vai avançar novamente na história e eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Show de bola, mas já conseguimos avançar um pouco aqui. Tchau. 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 Tchau.